É isso, não querem deixar ninguém fazer nada, não vai poder comprar e nem vender, é o início minha gente, é o início do fim, o povo está sendo tirado todos os seus direitos. É muito triste, porque agora são eles, agora são eles, eles vão começar pelos grandes, por quem tem poder, calando e tirando direitos de quem tem poder agora, quem tem influência. Depois que eles calarem, quem tem influência, quem vai falar alguma coisa, quem vai ter coragem de enfrentá-los, ninguém, ninguém, é uma revolução. Eu bem vi o Barbudinho falando várias vezes dessa revolução, mas muitas vezes mesmo, e ele falou que seria um processo demorado, poderia demorar aí 40, 50 anos e realmente bate com a data que ele falou. Estamos aí no período entre 40 e 50 anos que ele tinha falado, há muitos anos atrás, que ia acontecer, e pensa num camarada que tem um foco. Parabéns pelo foco dele, parabéns pela dedicação, porque ele conseguiu, infelizmente conseguiu.